Há nove dias do fim do mandato, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do Republicanos, foi preso. A justiça também determinou o afastamento de Crivella da função pública. Ele é suspeito de liderar um esquema de corrupção dentro da prefeitura. Então vamos direto ao Rio de Janeiro com o repórter Tony Vindramini, que tem as últimas informações sobre a prisão do Crivella, né Tony? Boa noite pra você. Boa noite, Gabi. Boa noite, Augusto. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a defesa do prefeito Marcelo Crivella já entrou no Superior Tribunal de Justiça com um pedido de habeas corpus. Os advogados alegam que a desembargadora Rosa Helena Pena Macedo Guita não tinha competência legal para decretar a prisão do prefeito. O STJ também analisa um outro pedido de habeas corpus, dessa vez feito pelo advogado Paulo Roberto Cavalcante de Sá. Mas a assessoria jurídica do Crivella diz que não reconhece Paulo Roberto como parte da equipe de defesa. Hoje à tarde, quatro dos seis presos nessa operação participaram das audiências de custódia. Nenhum deles relatou ter havido excessos no processo de prisão. As audiências do empresário Adenor Gonçalves e do delegado aposentado Fernando Moraes serão realizadas somente amanhã, por videoconferência, porque eles estão com suspeita de covid. Crivella está sendo conduzido nesse momento para o presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, que é a porta de entrada do sistema penitenciário aqui do Rio. Com o prefeito afastado, quem assume o poder municipal é o presidente da Câmara dos Vereadores, Jorge Felipe Duden, já que o vice-prefeito, Fernando McDowell, faleceu em 2018. Vamos ver então, na reportagem, como foi essa operação que prendeu o prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Marcelo Crivella, do Republicanos, foi preso nas primeiras horas da manhã em casa, no condomínio onde mora na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O prefeito foi levado para a cidade da polícia e, ao chegar, se disse vítima de uma perseguição política. Lembrem que eu lutei contra todas as empreiteiras, lutei contra o pedágio ilegal e injusto, tirei recursos do carnaval, renegociei o VLT. Fui o governo que mais atuou contra a corrupção no Rio de Janeiro. À tarde, ao chegar ao fórum para a audiência de custódia, o advogado do prefeito disse que a prisão era desnecessária. Eu acredito que seja uma prisão desnecessária, uma vez que os fatos narrados são de 2018. Não há contemporaneidade nenhuma para a prisão. Além de Crivella, foram presos hoje o ex-tesoureiro da campanha do prefeito, Mauro Macedo, o delegado aposentado, Fernando Moraes, e os empresários, Rafael Alves, Adenor Gonçalves Santos e Cristiano Stockler. Segundo o Ministério Público, todos participavam de um esquema de cobrança de propinas instalado na prefeitura, ex-chefiado por Crivella. O principal operador era Rafael Alves, irmão de Marcelo Alves, ex-presidente da empresa de turismo do município, a RioTour, exonerado em março, depois do início das investigações. Segundo o MP, mesmo sem ter cargo na prefeitura, Rafael ocupava uma sala da companhia na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, apelidada de QG da Propina. De lá, o empresário cobrava dinheiro de empresas credoras para liberar pagamentos atrasados da prefeitura. Também pedia dinheiro a outros interessados em firmar contratos com a administração municipal, como o plano de saúde que atende os servidores do Rio de Janeiro. Nós temos vários testemunhos de empresários que diziam, olha, eu ia lá encontrar com ele, e o negócio era esse, percentual sobre restos a pagar. E aí, eu digo, muitas empresas que não tinham nenhuma prioridade nisso, acabaram sendo beneficiadas em detrimento de empresas prioritárias, efetivamente. Segundo o Ministério Público, o grupo arrecadou cerca de 50 milhões de reais em propinas. As investigações apontam que o esquema começou antes mesmo da eleição de Crivella, em 2016, quando Rafael assumiu a tarefa de captar dinheiro para a campanha junto a empresários. A ação de hoje é um desdobramento da Operação Hades, que realizou buscas e apreensões contra os suspeitos de integrar a organização criminosa. Na fase realizada em março, Crivella ligou para Rafael enquanto a polícia cumpriu o mandado, mas desligou o telefone quando percebeu que não falava com o empresário. Alô? 972-4-2. Bom dia, tudo bem, prefeito? Sim, estou ciente. A investigação da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Os aparelhos apreendidos pela polícia na época mostram que Rafael e Crivella eram íntimos e se encontravam para tomar decisões e conversar. Em uma mensagem, o empresário se mostra contrariado com uma decisão do prefeito e diz que não quer cargo nem status, apenas retorno do que investiu. Segundo o Ministério Público, em setembro, Crivella se beneficiou de um vazamento da operação. Ele teve tempo de trocar o chip do celular entregue aos policiais na ocasião e se recusou a dizer a senha do aparelho. Nós entendemos que a prisão preventiva se mostrava necessária porque nós entendemos que essa organização criminosa, ela hoje já não se esgotaria com o término do mandato. Ela se estenderia até porque os processos de lavagem de dinheiro, os processos de arrecadação e tudo mais, eles se perpetuam. Eles não paralisariam no dia 31. Na ação de hoje, o marqueteiro de Crivella, na campanha de 2016, se tornou réu. Segundo o MP, o economista Marcelo Falhaber, que na última eleição trabalhou para o prefeito eleito Eduardo Paes, do Democratas, atuou junto ao QG da propina, mas rompeu com Crivella. Mensagens de telefone celular apontam que o marqueteiro ficou insatisfeito com promessas não cumpridas. Falhaber escreveu que esse é um governo que rouba e o prefeito sabe que rouba e nada faz. A justiça não decretou a prisão de Falhaber, mas ele está proibido de manter contato com os outros investigados e de acessar as redes da prefeitura. Em nota, o Republicanos disse acreditar na idoneidade de Crivella e vê com grande preocupação a judicialização da política. A defesa do marqueteiro Marcelo Falhaber afirmou que, além das provas de inocência já reunidas, vai tomar medidas para demonstrar que ele não participou de nenhuma atividade ilícita. A defesa de Rafael Alves afirmou que a prisão se revela espalhafatosa e desnecessária e confia na reparação do que qualificou como violência jurídica. Procuradas as defesas dos empresários Adenor Gonçalves Santos e Cristiano Stockler não se manifestaram até o momento. Em nota, o prefeito em exercício, Jorge Felipe, afirmou que vai garantir o pleno funcionamento dos serviços municipais até o dia 1º de janeiro. As defesas dos demais citados não foram localizadas.